Virgem. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você está pronto para agir com ousadia e aproveitar as oportunidades do dia? Hoje você terá a liberdade de agir do seu jeito e tomar decisões que beneficiem você. As negociações financeiras estarão muito favoráveis, e sua mente estará cheia de ideias e planos. Apenas tome cuidado para não se sobrecarregar, ser razoável permitirá que você avance sem se esgotar. Amor. Na sua vida amorosa, você está progredindo com passos firmes, embora lentos. É um bom momento para confidências ou, se estiver solteiro, refletir sobre suas experiências passadas. Dinheiro. Boas notícias no campo financeiro vão te livrar de preocupações desnecessárias. Isso permitirá que você se concentre nos projetos que realmente gosta. Trabalho. Sua ousadia será sua melhor aliada nas negociações de trabalho. Não hesite em correr riscos calculados, pois hoje essa coragem será mais valiosa do que nunca. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia.